Oi pessoal, hoje nós estamos aqui com a Bruninha e com a Fernandinha E como as duas ainda estão de férias, nós vamos arrumar a malinha delas porque elas vão viajar É isso mesmo amiguinhos, as nossas aulas ainda não começaram, só vai começar depois do carnaval Então eu e a Fernandinha vamos aproveitar para viajar, não é Fernandinha? É isso mesmo Bruninha, então vamos arrumar a nossa malinha para a gente aproveitar os nossos últimos dias de férias E vocês amiguinhos, vocês também ainda estão de férias? Ou já estão estudando? Ah, nós vamos aproveitar para falar para vocês se inscreverem aqui no nosso canal Isso mesmo, se inscreve e deixa um like Isso mesmo, deixa um like porque a gente adora like Então vamos mamãe, vamos arrumar a nossa malinha Então vamos lá meninas, vamos aproveitar esse finalzinho de férias, né? Para passear e brincar bastante Então eu separei aqui duas malinhas Nessa aqui nós vamos colocar as coisas para a Bruninha Vamos fazer assim, vamos deixar uma malinha aqui E a outra bem aqui Pronto, bem assim Agora vamos começar a colocar as coisinhas que elas vão precisar na viagem Vamos começar colocando o pijaminha Esse pijaminha lilás nós vamos colocar aqui Para a Fernandinha E aqui nós vamos colocar o pijama da Bruninha É essa calça aqui, cinza E essa blusinha linda Vamos tentar arrumar bem direitinho para caber tudo Deixa eu ver Assim acho que ficou bom Aí agora para a Bruninha a gente vai colocar esse conjuntinho Essa blusa e esse shortinho branco Então vamos dobrar e vamos colocar aqui E para a Fernandinha nós vamos colocar essa jardineira E essa blusinha cor de rosa Bem assim Ah, vamos colocar também calcinha Nas duas malinhas Um aqui e outro aqui Eu vou colocar um roupão para cada Esse aqui cor de rosa Aliás, os dois são cor de rosa Cadê o outro? Aqui, achei Esse aqui Um para cada Agora vamos colocar um vestidinho Vou pôr esse aqui nessa malinha E esse outro aqui Agora eu separei uma jaqueta para cada Essa aqui, super linda E essa azul Vamos colocar ela aqui Pronto Tem uma sandalinha para cada Ó, essa verdinha E essa aqui Vermelhinha, amarela e azul Aí eu separei um travesseirinho assim de pescoço para cada E aqui nós temos duas necessaires Deixa eu mostrar para vocês tudo que eu separei para colocar aqui dentro Aí essas coisinhas que eu separei As duas podem usar Então eu vou colocar nessas duas bolsinhas Olha Aqui eu separei um shampoo e um condicionador Então as duas podem usar Não precisa levar um para cada, né? Então vocês vão dividir Aí eu separei também um creme dental Um cortador de unha Caso alguém precise Tem essa escovinha aqui para lavar os pezinhos Aqui é só Agora vamos colocar na outra Nessa aqui nós vamos colocar esse perfuminho Tem aqui um sabonete líquido Um protetor solar E aqui só tem uma escova de dente Mas eu já vou pegar outra para colocar aqui Não me deixe esquecer, hein meninas? Então vamos deixar aqui Agora nós precisamos fechar as malinhas E vamos trocar a roupa das meninas Vamos colocar um vestidinho limpinho E um sapatinho E aí sim elas estarão prontas para viajar Primeiro Peraí Deixa eu fechar a malinha Ficou bem cheia Olha, mas coube tudo Agora essa Vamos lá Vamos empurrar bem aqui dentro que vai caber Deixa eu ver Pronto Agora vamos trocar as meninas Eu separei aqui esses dois vestidinhos Deixa eu mostrar para vocês Esse aqui nós vamos colocar na Bruninha E esse aqui na Fernandinha Então eu vou trocar elas Que daí elas já ficam prontas para a viagem Aqui, já coloquei o vestido Agora vamos calçar essa sapatilha Prontinho Agora falta a Bruninha Vamos tirar esse vestidinho que ela está E vamos colocar outro E nela nós vamos colocar essa sapatilha rosa Dá o pezinho Agora o outro Agora sim as meninas estão prontas para viajar Ai que bom, estou muito feliz Vocês gostaram da nossa malinha? Se gostou não esquece de deixar um like Isso mesmo, deixem muitos likes Quanto mais like tiver mais vídeo legal a gente vai fazer para vocês Agora vamos meninas Vocês não podem se atrasar Daqui que eu vou levar a malinha Daqui que eu vou levar a malinha E vamos Então vamos mamãe, me espera Eu também já estou indo Tchau Tchau Tchau